Oi gente, no vídeo de hoje eu tô aqui na conta do X-Marcelo, do meu namorado Pra gravar que esse jogo aqui, gente, na minha conta eu sou muito noob, sério, não tenho nada direito Só que na conta dele aqui, eu dei uma espiada e eu percebi que ele tem tudo, gente, tudo do bom e do melhor Então eu resolvi roubar a conta dele pra mostrar tudo pra vocês Começando pelas skins que tem o Sonic, o Tails e o Knudel, sei lá o nome que fala isso, gente Mas é isso aí, tem esses pets aqui, pets, vê, tem as skins E tem o Sonic com Juliette, eu amei esse Sonic com Juliette, vou mostrar pra vocês tudinho Primeiro o Sonic normal, que é normal, né, gente, não tem como falar o que ele é Porque tá normal, é o Sonic normal, o principal aí e afins Tem o Tails, que ele é o mais fofinho, na minha opinião Um dos, não, ele não é um dos mais, ele é o mais fofinho, parece uma raposinha Olha o rabinho dele, que fofo, gente Ó, sai daqui, sai daqui Não quero que vocês vejam a outra skin ainda, não Tem esse terceiro aqui Que ele, eu acho que ele, gente, não sei porquê Mas ele me lembra uma skin do mal Eu acho que eu não me daria bem com essa skin, não gosto muito dessa skin Ele é bonito? É, mas, assim, nem tanto, assim, ele parece ser um pouco raivoso Aqueles caras bravos, sabe, então eu não gostei muito, não O Sonic de Juliette, pra mim, é o mais style, entendeu Ele é funkeiro, ele gosta de uma Juliette, ele gosta de um bailão Então ele é um dos perfeitos pra mim Então, mas primeiro, eu vou escolher qual skin eu vou ficar, né, gente E eu acho que eu vou ficar com o Sonic de Juliette Eu queria ficar com o Tails, porque ele é amarelinho e bonitinho Mas só porque o Sonic tá de Juliette, eu vou ficar com ele mesmo, entendeu Já que ele é um dos melhores, só porque ele tem Juliette Se ele tivesse sem Juliette, ele seria uma bosta igual qualquer outro Mas agora eu vou mostrar pra vocês como você consegue esse Sonic de Juliette Que você vai vir aqui em shopping E esse negócio aqui de códigos E você vai botar o código? Você vai botar esse código aqui E aí você vai conseguir ele Eu não consigo, né, porque eu já tenho ele aqui na conta do Marcelo Mas se você fizer isso, se você botar este códigozinho aqui Você consegue o Sonic de Juliette Então aí já indiquei pra vocês o Sonic de Juliette Então se você não tem o Sonic ainda com Juliette Você vai ter agora, porque eu falei, entendeu? E agora os petsitos, gente Os pets são muito fofinhos O Marcelito me contou que esses pets aqui São os melhores Não sei porquê, também não vou saber agora Mas eles são os melhores Vou equipar todos eles aqui Ele falou que esses pets são os melhores Mas vocês acham que ele me passou a conta de graça? Não, gente Ele não me passou a conta de graça Infelizmente eu vou ter que fazer coisinhas aqui Pra mim conseguir pagar de alguma forma Ele ter me emprestado a conta Que eu tenho que fazer o seguinte Vocês vão vir aqui em Rebete Sei lá como é que fala isso E tá vendo aqui que eu preciso do level 1250 Pra conseguir voltar Ou ganhar mais poder Sei lá o que ele falou Temos aqui 1603 1603 Só que ele Diz que eu preciso Aumentar o meu level Porque ele me emprestou a conta Então infelizmente, gente Eu vou ter que ficar catando Esses negócios aqui no mapa Entendeu? Pra conseguir subir de level Vocês tão vendo que o level ali Tá subindo, né? Tá subindo o levelzito Muito bom Mas pra me ajudar A subir esse level Mais rápido, né? Porque senão eu vou ficar aqui Anos e anos Pra conseguir subir esse level Eu vou comprar esse negócio aqui Que é de Rebux E eu tô na conta do Marcelo Então graças a Deus Eu não vou precisar mexer Nos meus Rebux Eu vou mexer nos dele Olha que maravilha Eu vou vir aqui em Shoppe E tem esses botes aqui, né, gente? Que tem esse aqui de Trails Tem esse aqui Que é de Ima Esse de Ima O Marcelo me explicou Que ele é o seguinte Vou comprar primeiro Pra depois mostrar pra vocês O que que ele faz Aí, ó Comprei Ele dura por 29 minutos Então tem muito E o que que acontece com ele? Quando você passa aqui Só perto, ó Tá vendo? Eu tô passando perto dele E ele já tá coletando Então tecnicamente Tecnicamente não, né? No caso Eu não preciso passar por cima Dos bichinhos aqui, ó Por exemplo Tá vendo? Só cheguei perto E ele já pegou pra mim Então esse é o bom Só que, gente É caro, né, gente? Não queria ter gastado Robux com isso Mas infelizmente é isso, entendeu? Só de chegar perto Eu já consigo coletar Isso é maravilhoso E eu acho que eu vou conseguir Nesse vídeo mesmo Ficar com o level alto E aí pagar Por ele ter me emprestado A conta, né, gente? Mas é isso Agora eu vou mostrar pra vocês A parte que eu mais achei legal Assim Primeiro eu gostei mais Das skins E dos pets, né? Falar nisso Eu tenho que equipar Este pet aqui também Que não sei porquê Mas ele é bonitinho também Esse é verdinho Olha que fofinho, gente Ai que gracinha Ele é muito bonitinho Meu Deus Enfim, gente Bora lá Eu vou entrar Nesses mapas aí Tem esse mapa aqui O outro Não, na verdade tem Quatro mapas Contando com esse aqui, né? Nesse aqui de fora Tem mais Três mapas O cinco O Massalo me falou Que ainda não chegou Que quando atualizar de novo Aí vai chegar outro skin E aí vai conseguir Se eu não me engano Neste mapa aqui Deixa eu entrar Deixa eu ver se é esse mapa Este mapa mesmo Esse mapa aqui, gente Tem como você pegar Esta skin vermelhinha aqui Que eu vou até equipar Já que eu tô nesse mapa Pra vocês verem Quando eu chegar lá em cima Eu não vou conseguir pegar Não vai aparecer pra mim Provavelmente Porque o Marcelo já pegou a skin Então não vai aparecer Mas se você ainda não pegou Essa skin vermelhinha Se você vir aqui em cima Só deixa eu tentar subir Lá pra cima Porque é difícil, gente Por favor Ó, calma aí Calma aí Gente, não dá Sério, não dá Ó, vou tentar subir aqui E ir lá pra cima da montanha Ó Ó, consegui Ah, não Vai, vai, vai Foi, foi, foi Mentira Quase que eu consigo Vai, vou subir de novo Vai Nossa, calma, gente Vocês tão vendo Que eu não sou tão boa assim Por isso que na minha conta Eu não tenho nada Mas é sobre isso E não tá nada bem Eu acho que é aqui, gente Calma Ah, não, velho Sério Ó, vou pular pra cá Exatamente Em algum Ah, é ali, ó Calma, deixa eu subir pra cá Ah Quase Ah, não Que saco Ó, já tô ficando Saco cheio já Ó, agora vai dar Agora vai dar Não Volta Volta Isso Se eu não me engano É aqui, gente Eu não tenho certeza Mas em algum lugar Deste Ó, eu acho que é aqui Nossa, ó Eu acho Se eu não me engano É aqui mesmo Mas se não for aqui É em alguma dessas montanhas Grandes aqui Que você sobe E aí você consegue Essa skin É só você chegar e pegar E eu acho que é isso, gente Eu acho não Tenho com certeza Ele falou que é em alguma Dessas montanhas Eu só não sei qual é Se eu não me engano É essa daqui Mas se não for, gente Tem como pegar Os petzinhos aqui também, né Aí também Se você não conseguir achar Você consegue pegar Os petzinhos Eu achei muito massa Esse mapa aqui Ele é muito fofinho E é bom que consegue Pet, né, gente Olha que maravilha Perfeito Maravilhoso Aê, gente Bora voltar Pro mapinha Pra gente ver Os outros mapas Cadê? Ó, a gente foi nesse aqui O World 3 Que eu acho que é o mapa 3 Eu acho não Tenho certeza, né Tem esse aqui Que eu não vou falar O nome dos mapas, gente Porque senão Eu vou passar muita vergonha aqui Entendeu? Mas olha como é que é bonitinho também Esse aqui Eu não sei se tem como pegar nada Mas provavelmente, gente Eu não sei Com certeza Esse aqui é o 3 Que a gente tinha ido E é isso, gente Eu vou lá no 4 agora Pra mostrar pra vocês Prontinho Prontinho Voltamos pro lobby Agora, gente Eu vou mostrar pra vocês O quarto E o último mapa, né Porque o quinto ainda não chegou Quando chegar Eu gravo pra vocês de novo Mas vamos ver o quarto O quarto é de gelo, gente Eu achei uma graça Olha só que bonitinho Vou aproveitar Vou pegar as moedas aqui logo Pro Marcelo subir de level Olha, eu acho que ele tá com 129 Se eu não me engano Ele já consegue fazer o rebuste Deixa eu ver Se eu não me engano, sim Ah, é 1250 pro rebuste Ainda não Ainda não tá com muito Deixa eu coletar aqui pra ele Pra gente conseguir fazer o rebuste E tem também, gente Esse cofre aqui Que eu consigo coletar Se eu não me engano Ele falou que eu posso pegar Então eu vou pegar Pra vocês verem O cofrezito Olha só Vem cá Vou pegar esse cofre aqui Nossa, tem mais 3 Que eu posso pegar Vou pegar todos, então Ó, o primeiro vai vir o que? Vai vir o que? Incomum Tá vindo tudo igual Como assim? Como assim tá vindo tudo igual? Não, gente Isso é normal Finalmente Vou conseguir dar rebuste Gente Olha só Já consegui meus 1250 pra dar rebuste Vou dar agora Olha O que vai acontecer Eu não sei Não aconteceu nada Beleza Eu tô com um milhão Tá, gente Vou comprar os boosts aqui Esse aqui Gente Quanto Robux, gente Que isso Pra que tanto Robux? Ok Vou comprar esse aqui E a XP Ó, XP, gente Vai Comprei Agora sim Eu vou ter que coletar Mais um pouquinho de dinheiro Né, gente Nossa, eu tô muito de vaca Ah, o que que aconteceu? Eu tô muito Ó, agora tá ficando rápido Vou ter que coletar Mais um pouquinho Porque eu fiz merda, gente Entendeu? De rebuste era pra ter comprado antes Mas tudo bem Tá tudo certo E aí depois Que eu completar tudo Isso daqui E comprar os negocinhos Eu vou conseguir comprar Os pets Que faltam Pro Marcelito, gente E é isso Faltam dois pets E os pets é caro, gente Que isso? Eu preciso comprar Três pets Nesse aqui Pra conseguir Tá, agora eu vou comprar Um, dois e três Comprei os três pets deles Deixa eu ver os petzinhos Gente, que bonitinho Ó, comprou os três Agora eu vou juntar Todos eles, gente Vou botar envelope Ó, juntou já? Caraca Aí ele fica mais Poderoso Vocês viram aí Que eu comprei os pets E juntei eles Pra eles ficarem mais fortes Agora sim Eles estão mais fortes Vou equipar ele aqui Agora Vou tirar o verdinho Coitado do verdinho Gente, tão bonitinho Vai embora agora E vou equipar esse aqui E agora sim Estamos poderosos de pets Vamos conseguir mais dinheiro Vamos ficar rica Eu vou ficar rica Agora sim Já terminei as coisas Que o Marcelo Tinha me pedido pra fazer Espero muito Que vocês tenham gostado do vídeo Vocês viram aí Que o Sonic Tá poderoso de Juliette E é isso Espero que vocês tenham gostado Deixa o seu like Se inscreva no canal E comente aí O que você achou dos pets Eu amei Eles são muito fofinhos E é isso Um grande beijo E tchau 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 Tchau